Eu acho que o gato é o ser mais evoluído do sistema solar. Quem tem gato sabe o que eu tô falando. O gato ele tem um ar de foda-se. Ele tá cagando pra tudo que tá acontecendo. Isso é evolução. Eu acho que o gato é o ser mais evoluído do sistema solar. Quem tem gato sabe o que eu tô falando. O gato ele tem um ar de foda-se. Ele tá cagando pra tudo que tá acontecendo. Isso é evolução. Eu acho que o gato é o ser mais evoluído do sistema solar. Quem tem gato sabe o que eu tô falando. O gato ele tem um ar de foda-se. Ele tá cagando pra tudo que tá acontecendo. Isso é evolução. Eu acho que o gato é o ser mais evoluído do sistema solar. Quem tem gato sabe o que eu tô falando. O gato ele tem um ar de foda-se. Ele tá cagando pra tudo que tá acontecendo. Isso é evolução.